Você faz umas imitações, né, cara? É, eu faço umas imitações. Imita aí, Murilo. Imita os políticos. Agora eu fiquei curioso, velho. Agora eu nunca vi. Eu não acredito que eu ouvi. A imitação do Bolsonaro e do Murilo é muito boa. É louco, velho. Puta que... Não, deixa os caras... É os caras que comandam, né? Não, vai lá, a gente tá pedindo. É, a gente tá pedindo aqui. Olha só, é com veemente satisfação que venho por meio desse, nesse tocante, colocar pra vocês aqui que esse podcast é um sucesso. E se você, do outro lado da telinha, não tá assistindo, de fato, de duas, uma. Ou você é comunista, ou você gosta da Globo. Ai, caralho. Muito bom, muito bom. Cara, eu consegui anotar dois cortes agora aqui, em três minutos. Murilo, Tik Tok e Bolsonaro. Tá errado. Bolsonaro elogia o podcast. É, temos ótimos clickbaits. Obrigado, Murilo, por gerar isso. É ótimo. Por quê? É ótimo. Obrigado. Porque pelo menos o tempo, você tem que ter risco. O tempo, isso não éつo, mas... Obrigado.